Fala galera do canal Rulio Play Games, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Rulio e estamos aqui pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft E a série que vocês estão aguardando faz um tempinho já, porque a gente tava fazendo umas lives, corridas aí pra gente poder upar, pegar o level 120 Mas agora ele está aqui, ele está de volta, ela né, no caso seria ela, migalateia Vamos continuar aqui a nossa série de leveling E manos, esse vídeo aqui é especificamente pra gente decidir qual build que vamos jogar com esse Warlock lindo e sensual pra gente upar o mais rápido possível Tô pensando em fazer lives também nesse conteúdo aqui nessa série, se vocês gostarem de, quiserem ver em live, então deixa aí nos comentários, vai ser bacana Só que aí a gente divide né, live de só do Warlock e live só pra não misturar muito conteúdo assim, pra galera que pesquisar leveling poder achar mais fácil Beleza? Então, bora pro vídeo, é nóis! Bom galera, então um dos melhores lugares pra gente poder descobrir que build que a gente vai querer usar, se vai ser viável ou não, se vai dar muito dano e tal É fazendo uma DGzinha, uma DGzinha com cada uma ali, pra ver qual que você adapta melhor Só que manos, a título de economizar um tempo aqui do vídeo, a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o começo da DG com uma build, na metade com outra e o finalizar a gente finaliza Como eu já fiz muitas vezes essa DG aqui, então eu tô ligado qual que é o começo, meio e fim dela E a gente vai falando um pouquinho sobre cada build, tá? A primeira que eu tô aqui é a de destruição, né? Destruction do Warlock, que é uma das mais famosas A galera gosta pra caceta dessa build aqui por causa do Chaos Bolt Que é uma parada que dá muito dano, velho O Chaos Bolt a gente tem que juntar os... Ó, eu tô com o meu ímpio aqui, tô, beleza Eu fiz um transmogzinho rapidão, já que eu falo Deixa eu só falar aqui que eu tirei aquele... Cabeça feia desse transmog aqui de set de herança E agora tá mais bonitinho o nosso... O nosso menininho, a nossa meclateia Beleza? E o Chaos Bolt a gente precisa juntar... Eu acho que são três... Ai meu Deus, eu castei o bagulho Precisa juntar três fragmentos de alma Ou dois, deixa eu só confirmar aqui O Chaos Bolt já dá um, ó Dá uns daninho Essa parte é muito boa, muito suave Aqui são quantos? Dois fragmentos de alma Esse aqui eu acredito que ele gere também, fragmento Acho que a única skill que a gente tem nesse começo agora Que gasta o fragmento de alma mesmo é o tal do Chaos Bolt Que é a, como eu tinha dito pra vocês, a mais famosinha E é a que dá um dano punk, véi Dá um dano punk mesmo Vai uns... Mais pra frente Vem umas skills que a gente pode utilizar Que faz com que a gente possa castar dois... Tipo, castar um Chaos Bolt Mas a gente manda em duas pessoas ao mesmo tempo, tá? É tipo uma skillzinha que você coloca na cabeça dos malucos E faz com que saia dois simultaneamente Quando eu for liberando eu falo pra vocês Não sei que nível que é Deixa eu ver se eu já consigo ver ela Cara, essa chuva de fogo aqui é bom também Enquanto eu só vou batendo nos maluquitos aqui Warlock Tipo, como eu imaginava que seria É uma... Mano, é muito fácil jogar com ele de começo Porque... Basicamente você bota seus dots ali Ou então você tá com... Você tá com preguiça de bater, mano? Tipo, ah, os caras tão carregando muito hard Manda um Drain Life ali, ó Você tá fazendo seu papel Deixa, Ardei Deixa o Drain Life O bicho vai morrer com certeza E o Drain Life não vai ter acabado ainda Mas se você gosta de bater Você tem que ver a melhor rotaçãozinha Por exemplo, ó Castei o Incinerate Aí o bicho já morreu Não deu nem tempo de castar o Chaos Bolt O Chaos Bolt Ele vai ser um pouco mais efetivo Quando você estiver lutando contra a boss Porque senão os bichos já morrem muito rápido, véi Muito rapidinho Eu não sei Eu lembro Na minha época Tipo, pra você ter o fogo verde do Warlock Você tinha que fazer uma bateria de quests lá Pra poder liberar ele Acredito que seja por isso Que o nosso foguito Ele tá de... Ele tá normal Ele tá amarelão normal Mas o fogo verde é bonito, véi Só de você tacar um... Ih, não vai morrer antes Vai morrer antes Não dá tempo A maior fonte do Warlock Nessa build aqui É o... É o Chaos E a gente não pode usar o Chaos Porque quase nunca dá tempo De castar ele aqui Vou castar um agora Vou dar um... Paraná em cima aqui 360, mano O ideal é a gente ir juntando Tem que juntar Tem que usar as skills de fogo O bicho tá batendo só em mim Danado Vou dar um Drain aqui Isso recupera a minha vida E termina de matar ele Imolete Incinerate Tudo zeite da vida Ele dá um Drainate Tá com... Essa skill aqui Cada vez que eu uso ela Já dá praticamente um Provoca uma explosão no alvo Causando 143... Gera 5 fragmentos de estilhaço de alma Fragmento de estilhaço de alma Tipo, eu acho que cada estilhaço Ele é composto por 5 fragmentos Vamos ver Vamos ver se vai encher um aqui Pá! Não Provavelmente é mais Uns 6, 7 fragmentos Pra... Eu não sei onde que eu consigo ver Essa informação Mas... Tipo, porque nas outras builds Que eu tava jogando Basicamente Uma skill Era um fragmento Que enchia, né? Agora aqui não Nessa build a gente usa estilhaços É bacana, é bacana Mas demora um pouquinho mais pra encher Pegamos um dropcito Essa DG aqui é uma das mais chatas De começo E cai muito Cai muito mesmo, véi Vocês... Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que vocês vão Lumpar os personagens de vocês Cai nessa Paranauê aqui Vamos matar só mais um boss Nessa... Nessa build aqui Pra gente ter os... As ideias finais E tal As ideias finais Ter o... Impressões finais Mas... Um dos motivos Pra usar essa aqui É porque o Chaos Bolt É bonito demais Olha isso, cara É um catarro verde lindo Mano... 300 de dano, véi Os caras tão batendo 20 Aí você manda um bagulho Que dá 300 Tem que ficar esperto aqui Que tem uma quest Que tem que ficar pegando As plantinhas No começo, assim Quanto mais você pega Mais quest você faz Numa DG Mais você... Aproveita seu tempo, né? Ali tem uma já, ó Aí o que que você faz? Quando o tanque... Você vai... Ah, cujão O cara agrou Você vem aqui no cantinho Eu, quando eu tô de tanque Eu fico puto Porque eu queria pegar as folhas Mas como os caras agra Aí não dá pra fazer ideia, né? Matou Já vamos bater nessa próxima mulher aqui Incinerate e molete Incinerate e molete Dá um drenzinho Porque eu tô com preguiça De castar outro Não vou castar outro Não vai dar tempo Não vai dar, não vai dar, não vai dar Uh, saiu Saiu, mas não deu dano Aí é triste Temos os fragmentos Já vamos descer uma cuspida nele aqui Brrr E dá um drenzinho Pra gente acabar De fechar a rotação Mano, é... É isso, velho No começo não tem muito o que inventar, não, né? A gente não tem nenhuma proteção O tanque consegue fazer o papel Tipo, o pool é muito... Muito, é muito Tipo, o pool é um bicho Igual ele tá fazendo aqui, ó Mas lá na frente Mais lá no late game É foda Porque aí é um milhão de bichos E você tem que saber administrar seu damage Demora um pouquinho pra castar Mas quando bate também O menino é brabo Já bate aí Aí, ó Esse mesmo Pra ninguém for Eu vou lá Se liga aí Vai pegar a plantinha Assim, dá pra todo mundo pegar as plantas? Dá Mas ficar disputando também É foda, né? Então como os caras tão Tão moscando Não vai dar tempo Não deu tempo É um caosbolt e um drenz Se não Se for em mob, né? Se for em mob Ô, mano, continua Continua o rolê Não é aí não, fera Não é aí não, velho Meu Deus, mano Daí é o boss final, cara Mandei no chat ali Falando que é o caminho errado Que ali era o boss final Ele deve saber? Deve Mas Eu tô de líder da instância ainda, mano Líder da instância é bonito Vou pegar mais uma plantinha aqui Os caras vão ficando Bravinho Não tô em primeiro lugar também Porque até eu castar Minha primeira habilidade, velho Eu acredito que mais pra frente Também vai ter uns bagulho Que vai fazer procar caosbolt Aí se procando caosbolt Fica bom, hein? A gente pode sumorar O nosso petzinho void aqui Se precisa tancar alguma coisa Pá Mas eu deixo o imp Don't we come back to him Que velho Não, mano Relaxa Aqui é o caminho mesmo Vambora Caralho We could Through Cara, eu não entendo O que esses malucos falam Tem uns gringos que falam mais inglês Que os próprios gringos Não tem como Eles falam tão inglês Que nem os gringos entendem Uhul Dá um bagulho aqui Pra gente poder Chegar lá mais rápido Teleporte Ah, não deu o tempo Não fica triste não, professor Assistente Tartialara Don't worry Nossa, mano Tô com vontade de puxar um O pet tank aqui E botar o pet pra curar Cadê a habilidade de taunt dele? Isso aqui é importante Quando vocês puxam Bota ele pra ajudar Aí presença ameaçadora Skill dele, mano Seguir Mover para Sombras debilitadas Mano, onde vocês vão, velho? Aqui, ó Esse aqui Habilitado e desabilitado Tá vendo, ó Tô habilitando e desabilitando Esse aqui é o taunt do pet Nossa senhora Tá um negócio voando ali Os caras tão viajando Na moral Ih, carai Fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca Olha lá A cagada Ó, vou fazer em câmera lenta Tá cagada vindo andando Ó, ó, ó Tá vindo Tá vindo a cagada Eu nem vou Desabilitar não Vamos dar um Oh, damn it Fudeu Cara, veio um só Não é possível O outro ficou parado ali em cima Caralho, velho Eu me nubei muito agora De ter pulado Mas tá bom Deu de boa Eu já achei que ia vir Dez mil bichos, mano Aí, ó Tá vindo mais um Que bom que já limpou Lá em cima também Isso foi tudo Foi tudo estrateria Estrateria Pra gente poder Limpar mais rápido O caminho, mano Não Muito é que foi engraçado Foi Olha a outra plantinha aqui, ó Beleza Já vou matar A quest das plantas Show Cara, aqui embaixo Tem outro boss, ó A gente pode já ir ali Onde você vai, Tank? Diga onde você vai Eu tenho um boss aqui embaixo Nessa linha reta Tá no final Tem um boss lá Na linha reta Até o final de lá Só que a galera Quer dificultar Vamos trocar a build aqui Então pra ter tempo Da gente mostrar as três Essa aqui Eu já joguei um pouquinho Com ela Confesso que foi Uma das minhas preferidas, mano Foi bacana Jogar de demo Porque eu vou Mostrar pra vocês agora Já estamos de demonology Você vai ver Que legal que é Mano Quando eu jogava de warlock Muito tempo atrás Lá no pandaria Eu acho que eu tinha Um warlockzinho lá Ele não tinha uns bagulho Desse aqui Você sumonava os petzinhos Era uma skill Que você jogava em área E vinha os imp Agora não, mano Agora Dependendo de quanto estilhaço Você tiver ali Quando você taca A mão de Gul'dan Vem tipo Três imp, cara Os imp Começam a atacar Você vai matar nada De fogo Nos malucos Ó, vamos Vamos Ah, os caras Estão matando Muito rápido, velho Tá vendo? O ruim de jogar de caster Também é É essa fita Galerinha Mata muito Fast mesmo Vamos lá Vamos tentar fazer Alguma coisa Beleza Quase que eu joguei A mão de Gul'dan Ó, já dá pra puxar a mão de Gul'dan Vou castar Caiu Caiu a mão de Gul'dan Ó os imp aparecendo aqui, ó Viu? Cara, aí já aparece três imp Dando os baguletes Tem outra skill também Que é muito maneira Que você chama os cachorros Solta os cachorros nele Já vai dois dog lá bater Que saíram desses portais aqui E aí de boa, mano Depois você só fica Outra parada legal Que tem nessa build também É que você invoca um Felguard, velho Que é aquele bichão monstro Que tem um porretão Bolado Ele fica só na piruletinha Tá vendo? Ele fica só aqui Piruleta Mas é Da hora, cara Eu acho que essa aqui É uma das favoritas Pra gente poder Upar mais rápido Tanto que O Felguard vai ficar Tancando os bichos Tem um daninho razoável Tem Já puxa uma mão de Gul'dan ali Ó Já puxa Já vem três imp O imp já começa a bater Enquanto isso você tá No drain life Só de boa Sem suar Sem fazer nada E volta a rotação normal Cara É gostoso É bonito É útil Já puxo os dog Ó Não vai dar tempo Pra gente puxar os dog Puxei Foi ele Cai Ó o dog aqui Ó Ó Um dog Dois dog Três imp E um guard Mano Você é o senhor das feras Você tem mais pet que o hunter Nesse nível aqui Escobear Agora no boss No boss o bagulho já é mais joinha A gente já consegue fazer Masterizar um pouquinho Mais o dano Ó Dá um drainzinho Só de boa Dá pra castar essa skill Eu achei que essa aqui demora muito Cara Preciso de alguma coisa Que proc ela Pra ela poder Usar bola de fogo Pra dar 15 de dano Tá ligado Hum Não vale muito a pena não Vou soltar uma mão ali Pra puxar um zimp Já começa a formar Estilhaço de novo Ó Tá vendo Aqui cada skill que eu uso É um estilhaço Cada skill Peguei três Eu não preciso ficar segurando muito mais Eu já puxo mais três imp Mas eu acho que não sei Se vai puxar Seis Puxou? Eu acho que Buffou eles Hein Eu acho que Buffou Deixa eu ver de novo Puxei mais uma mão de gudan Ah Eu acho que só Substitui Cara Não buffa nem nada Não Meu Deus Causa 81 Eu vou comete Então não preciso usar essa skill Então quando eu já tiver Três imp Eu casto essa outra aqui Pra poder dar um pouco mais de dano Pode ser Pode ser Bora matar mais um boss Nessa buildzinha Mano É muito gostosa Ela é gostosa de jogar Ela é pra quem tiver jogando de warlock E quem tiver um warlock Já lá na frente Deixa nos comentários aí Se eu fiz uma boa escolha Se a gente tá Tá no caminho certo Pra poder upar mais rápido E tal Eu gosto de upar em DG Infelizmente Eu não sou daquelas pessoas Que gostam de upar Fazendo quest em mapa Ajuda muito Mas eu prefiro muito mais Ficar aqui Tipo Deixar joinando um pouco a DG E depois eu entrar Fazer ela de boa Do que Do que Ficar procurando Questzinha lá fora Ainda mais Tipo no BFA Eu procuro quest Porque é muito mais útil Quest eu preciso fechar o mapa Eu preciso fazer as coisas Só que no Em conteúdo antigo Sem condições É foda quando você vai Castar um bagulho poderoso E o bicho morre também Aí não dá Olha a cambada Imagina Isso aqui no PVP Também deve ser bonito Deve ser bonito demais O nosso Felguard Já tá ali O bom do Warlock Também é que o Drain Life Você puxa a qualquer hora Então no meio de uma skill Pá Drain Life Aí já farm Estilhacinho de novo Dá pra soltar os Dog Nela Porque a gente tá sem Dog Boa E finaliza no Drain Vai correr pra onde Rapaz Sua vida é minha Mas Cara é muito da hora Jogar de Loki É muito tranquilo Eu mudei o meu Não sei se vocês viram A última live que eu fiz Eu mudei o meu druid Pra Balance Pra Equilíbrio E é realmente Também muito gostoso Jogar de Caster É muito bom Eu tava acostumado A sempre jogar de melee Sempre melee 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 Comecei Começar com Drain Life Já é zoado É errado Drain é só pra finalizar Os bichos Quando seus pets Já tiver Tudo Tudo numa boa Tudo Descendo a moqueca Ali Ou então você já farmou Os estilhaços Que você tinha que farmar Pra dar um boost Depois Essa Galera Lembrando que Essas são as minhas Impressões Minha impressão Eu tô jogando aqui E eu tô entendendo Que funciona desse jeito Se vocês acham Que funciona de uma maneira Diferente Deixa nos comentários Me informa Mas tipo Com tudo respeito Cada um joga Da sua maneira Entendeu Vocês podem ou não Concordar comigo Bele Eu já tô com 10 mil estilhaços Ali Mas não puxei a mão Do Gul'dan Aí puxou Os imps vêm Eles atendem o chamado O bom é que A mão do Gul'dan Dá um dano em área Também Tá vendo Então quando tiver Muito mob A gente pode já Pensar em soltar Ela mesmo Sem os imps Tá Tá na ativa Eu ia jogar O bagulho do cachorro Ali não foi Que doideira Vamos matar O Elite E o Boss Na build Depois a gente já troca Pra última spec E aí a gente finaliza Com a que a gente achar Que é mais legal Tá Beleza Então É isso aí Fiz totalmente errado O ruim é que você tem Que dar uma pensadinha Você tem que olhar Os estilhaços Que você tem ali Agora eu fiz Tudo errado Mas ó Comparado Antigamente As modificações Que fizeram No lock demo Tá gostoso Tá mais fácil De puxar Os bichinhos O dano aumenta Se bem que nesse level É uma parada Difícil De falar Ah Tá dando muito Dano Não Tá Tá legal Tá legal Eu acho Que tipo O O Causbolt Na outra build Ele dava 300 e tan de dano Mas você tinha que juntar 2 estilhaços Aí juntou 2 estilhaços Você vai Vai castar ele Ele demora um tempinho Ou seja Você tem um 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 certo Prejuízo Quando você vai Castar ele Pra dar tanto de dano Nesse nível Eu tô falando Tá mais pra frente Pode ter a Skill que proca Causbolt E fica bem mais fácil Mas aqui não Aqui tipo Eu castei 3 habilidades Jogo a mão de gudan Puxo os minis Ele bate Bate em pouco Bate Mas é um dano contínuo De vários pets Ao mesmo tempo Então acaba que É bem bacaninha É bem bacaninha Tá uma das minhas favoritas Deixa eu puxar aqui O suplício Que é a primeira Que a gente jogou No outro vídeo lá Então vocês já devem ter visto É basicamente Dots A gente vai Lascar dots Nesses malucos Mano Eu tenho que mandar Meu pet embora Acho que eu nem tô com pet Meu pet morreu já Porque senão ele vem A grana dg Por outro caminho Nada a ver Outra coisa Tipo Eu tenho que lembrar Sempre de puxar ele Porque ele é um daninho A mais Ele é um daninho Importante A mais E tal Essa skillzinha é legal também Skillzinha racial Do void Você dá um tp ali Tipo pra enganar No pvp Tá ligado Você joga ela pra um lado Anda pro outro Aí o cara vai vir atrás de você Você dá um tp Sai do outro lado E já começa a dar um cast nele Dependendo do que você for usar Então aqui Nessa build Basicamente É colocar os dots Eu acho que Esse aqui Terceiro gera Ela gera um de estilhaço de alma Essa aqui não gera Pelo que eu me lembre É só aquela terceira ali Que gera estilhaço de alma E aí essa aqui Contra o alvo Causando um equivalente 30% de total Resolução de efeitos periódicos nele Essa aqui dá dano Conforme o efeito periódico Nos dotzinhos Não dou nem tempo de fazer nada Naquele bicho Meu Deus É pelo menos a galera Entendeu mais ou menos O propósito dessa dungeon aqui Tem um boss de cada lado Um boss lá em cima Depois O pessoal tá terminando as quests O ruim é fazer Cara Às vezes aqui Vocês estão assistindo o vídeo E falam Nossa que demora Meu Deus do céu Mas Nossa senhora Morreu muito rápido Cara É só Isso aqui É só dar tempo De pôr os debuff Nos bichos Não dá tempo De fazer mais nada Pôs um debuff Pôs outro debuff Morreu Agora aqui A gente vai conseguir Brincar um pouquinho mais Não dá nem tempo Do debuff Dar um de damage Olha Vamos puxar Esse aqui também Puxa de novo Tem que ter um Um certo tempinho Pra gente poder Rotacionar legal Os danos periódicos E aí depois A gente casta Essa setinha aqui Que é instante Mas ela dá um dano Mais Mais bacana Eu particularmente Não gostei muito Porque se você tem Uma skill que gera Os bagulhetinhos E o resto Tudo Na verdade Essa gera E essa gasta Essas duas aqui Não mexe com Essas duas aqui Dando periódico Que fortalece Essa terceira skill Aqui Ah não sei Velho Não sei É bacana também Porque você pode Ficar de boa Você pode botar seu pet Pra tancar ali Você dá dois dots No cara Deixa ele tomando dano Progressivo E fica sossegado Olha lá Usei justo aqui Tem que castar Tem duas Dois dots instante E um casta E aí eu taquei Justo os dois Que coisa Eu tenho que baixar um addon Que fica aparecendo Os dots que estão ativos E tal Pra eu poder lembrar Pra eu poder ficar Tipo ver ele No meio da tela Aqui sabe Se eu ficar olhando Lá no cantinho É ruim É meio prejudicial Eu perco muito tempo Virando a cabeça Assim Mas tá bom também Tacar os paraná Nos maluqueira E já tomo Isso aí na cabeça Ah Essa aqui É mais Dano ao longo Do tempo Mesmo Não sei se Não sei se É meu estilo De jogo Sabe Eu gosto De ver o negócio Pegar fogo Velho Eu sei arregaçar Os bichos Só subindo Daninho 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 Tipo O que tem O Chaos Bolt Lá é legal A de Destruction É bacana jogar A de Demo É muito Acho que Acho que vai ser Demo Tem quase certeza Porque essa aqui Não faz muito Na minha cabeça Não Pode ser Lá na frente Quando a gente tiver Muito mais skills Lá pro level 60, 70 80 da vida A gente vai ter Muito mais skills Então a gente vai poder Fazer de novo Olhar todas as builds Ver o que tá rolando O que vale mais a pena Dependendo do que A gente for fazer PVP ou PVE Então É uma decisão Só pra up Comecinho mesmo Então não vai Interferir muito não Sem contar que Por causa do Warlock Fazer só build De intelecto Ele só dá dano Com o intelecto Tipo O atributo principal Dele é o intelecto Ele tem outros Vigura, armadura Acerto crítico Acredito que Eu esqueci de olhar isso No Mas acho que é isso mesmo Tá certo Tô viajando Então Retomando o raciocínio Quando Por o Warlock Ser só intelecto Então lá pra frente Se eu quiser mudar de build Pra destruction É Não tem nada a ver Entendeu Tô de boa Porque o meu dano Vai continuar alto Pode ser que tenha Alguns acertos Algumas coisas Porque pode ser Que tenha algum atributo Ah Maestria Aumenta o dano Do seu pet Dos seus minions Entendeu Pode ser que tenha Uma parada assim Que a gente tem que estudar Pra poder masterizar a classe Caramba Estou masterizando Nem o druida Vou masterizar Um lock ainda Meu Deus Como eu tô sentindo Falando dano em área Tem que ficar dando tab E dando bagulhetinho Aqui Deixa eu Vou puxar ele já Aqui demora muito Pra gerar estilhaço Cara Consegue demorar Mais do que a build Destruction Destruction Vai filhote Casta aí o negócio Pô Tá ficando longe A tela né Parecia que não ficava Tanto assim não Pra gente poder enxergar O mapa Antigamente Ficava mais ou menos Assim só Agora dá pra Tipo Praticamente Sair do personagem Dá pra ver Tudo ao redor É Não é Não faz muito Meu gosto Essa build aqui não Oh garoto Boa Falpou aí Falta mais Esse boss E aí depois A gente volta aqui Conversa com o Taurin E aí a gente tem que Vim com ele Puts Andando Olha a trilha Cara Essa DG é muito Grande Meu Deus Do céu Olha o cara Mandou tear Ele ficou feliz De ter upado Ah Cara Agora eu meti Duzentão de dano Com essa seta aqui Eu tenho que Como é que é Lança a seta Causando dano Equivalente A 30% Total De dano Resistente De efeito periódico Então quando eu acabar De botar efeito periódico nele Eu tenho que usar a seta Porque aí vai ser A hora que ela vai dar mais dano Interessante Por isso que bateu Duzentão agora Foi tipo um Causbolt quase Foi Aqui tem que dar um jump Imagina Não Pula aí Meu fera Pula aí Amigo Como é que eu faço Pra mandar você embora Vá com Deus Não Só chamar outros Pra né Eu vou com outro Vou te ajudar Aí Uhul Não sei mandar Meu pet embora Mano Só sei sumonar O que acontece Os caras estão ali na frente Embrazado Tá como Ó Galera Tudo no leveling Só aí nós Que não upamos ainda Que tristeza Não tenho nenhum alto Vamos ver no boss Como é que vai funcionar Esse negócio aqui De botar os debuffs Ó o cara Já puxou Botar o que gera Esse aqui Já vai dar Vai gastar E já vou dar uma setinha Ah 74 Acho que Não sei fazer ainda bem Não Chato hein velho Chato Ficar usando O debuff Pra dar dano no cara Isso aqui Num pvp Seria da hora Num pvpzão Seria Interessante Maluco O cara Se curou tudo Dá um drenzinho Só de Só de boa Eu não preciso nem Sair do lugar Acaba que Fica um pouco Chato Jogar de caster Se fosse dps Tipo melee A gente tava rodando O boss Assim que nem doido Não vai parar De se curar não Os caras Que tão perto Podia dar um Interrupt Interrupt Vamos lá Botar os 3 debuffs 1 2 3 Ah A hora que eu ia soltar Certo Droga Tá bom Tá bom Tá bom Mano Vamos mudar de build Aqui mais uma vez Vamos só garantir Jogar de destro Mais um pouquinho Depois a gente fecha Com demo Só pra Pra ver se vai ser Isso mesmo Vamos sem mana Aí fica bom Não tem um bagulhetinho Pra comer Não tem nada Tô na pobreza Deixa eu puxar Meu impzinho Aqui também O tanque não quer não Tá com medo De que tanque Meu Deus Vamos lá 2 Tá fumando 2 cal Bom que quando a gente Quase enche o negócio A gente já manda 2 caos bolt No peito Do bichão Imolete Também Vamos dar Imolete Incinerate E aí Conflagra Faz de novo Pra gente poder Encher Cara É O que mais Enche mais rápido É o conflagrar Conflagration Vai dar pra gente Dar um caos Depois a gente Faz de novo Mais um pouquinho De rotação De rotação Encheu A gente já manda Outro caos Ai merda Vai 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 certo do caos E aí finaliza no drain Mano gostoso É mais gostosinho Mas bem mais gostosinho Sinceramente Do que ficar jogando Dot toda hora Pelo menos ali Você tá vendo Você tá vendo O negócio evoluir Eu tenho que saber Como é que eu mando Meu pet embora Aqui ó Dispensa Garoto Pra gente poder pular Pra não Sair agrando Tudo que for disponível As vezes ele some Se não tiver caminho Por exemplo Aqui ó Aqui a gente pulou Um jogador saiu Do Jesus Acha outro sim No final da dungeon Os caras saem Já ficou tudo isso Aí desiste Mas por exemplo Em lugar que não tem caminho Você só pula Que ele vai sumir Lá em cima Ele não vai vir Por outro lugar Nada a ver Mas por exemplo Igual eu fiz aqui Que veio ele por cima Da ponte agrando Todo mundo Isso é É foda Bom dispensar Isso aqui Fim Aqui aqui Dá pra matar Mas se for Uma raid Se fizer isso A chance de vocês Serem quicados Tomar aquele Barra kit nervoso É muito alto É muito alta Cara Não tem O que falar Ó o cara Já pegou uma Erbinha ali Anãozinho louco Bonitão Ó O cara com chapéu De boiadeiro Armadura de metal Muito louco Anão paladino Estilão dele Estou me acostumando Devagarzinho Com o charme Meio magrelinho Assim e tal Que a paz Porque por causa Dos transmog Eu gosto De ombreira Larga Beleza Agora praticamente A gente vai Opa Nessa aqui Boa Brr Cheers E aí E aí A gente A gente Fala Com o tauren Vamos lá Com quem Que a gente Fala Com esse tauren E aí Ele já Vai Pro último Boss Que a gente Vai matar De demo Deixa eu Logar aqui Puxar um Demonology Demonologia E aí A gente Já fecha Nessa build Aqui Que eu acho Que é a mais Legal Pra gente Continuar O up Da nossa Meclateia Beleza Manos Quem discordar De mim Também Deixa nos comentários Aí Fala Rude Não vale Muito a pena Jogar de demo Tal Mas Diz aí Por que Não vale a pena Porque senão Aqui eu já Vou puxar Uns dog Já vou puxar Vou tentar Juntar os Os baguletinhos Já vou puxar A mão do Guda Eu tô sem felhunter Eu tô de imp Eu quero um felhunter Eu quero um fel Dá o dre Puxar o felhunter Ali Porque a gente Já tem Os minions É só acompanhar É só Escutar O grandão Eita Pô Viu um gato Voador ali Gato guerreiro Aqui vai parar De novo Ali em cima Eu acho que ele Para também É Aquela coisa Só pra enrolar Nós Quanto tempo a gente Já ficou aqui Pelo amor Já ficou Umas meia hora Não sei se o vídeo Vai estar muito longo Desculpa aí galera Mas Eu vou postar ele Na íntegra Pra vocês verem Como foi o processo De escolher Qual build Que eu ia utilizar Tá Olha lá Eu puxei com dois Só provavelmente Ele vai puxar dois É Quando tem dois Dois estilhaços Ele puxa dois Inps Três Ele puxa três Será que se eu tiver Com cinco Ele vai puxar cinco Inps Não né Porque a gente Fez duas vezes De três E não somou Então Acho que não Aqui ele vai parar Mais uma vez Tomara que a próxima DG que eu for fazer Não seja essa Cara Eu não aguento fazer Essa DG aqui duas vezes Me dá desespero Me dá muito desespero É muito longa Cara É muito longa Tipo Não tem uma linha Sabe Você vai num canto dela Depois lá Por exemplo Você vai pro norte Depois você tem que ir pro sul Pra matar o autoboss E aí você tem que voltar lá no começo Falar com o rapaz aqui Porque ele vai chegar E vai ficar curando ali Meu Deus É muito longa Mas ela é bonita É bem feita Mesmo Por ser Dá até sono Dá sono Fazer essas paradas aqui Desculpa aí Eu ter abrido a boca Mas Complicadinho né Abrido Eu ter abrido Não é nem aberto Mas Aí vai começar A vir os maluquinhos Da água A gente vai só Matando Quem vinha Peitar o pai Aqui Quem vinha peitar Já vai tomar Um feo guardando Na cabeça Um machadão Bolado Tô esperando De um lado Aí surge Do outro Vamos ver se dá tempo Vai Tenta castar Essa seta demoníaca Aqui Vamos ver se Vale a pena 98 de dano Só acredito Que não vale muito Não hein Vale O meteorão Porque o meteorão Já puxa os bichos E já dá um dano em área Então Ó 39 39 19 20 20 Não sei o que Se bem Cara Se bem Se você for parar Pra ver O destro Destruction Por exemplo Você dá Se eu preciso usar 4 setas sombrias Você dá 4 setas sombrias E aí depois Você já dá 2 caos bolts Seguido Mano Porque aí já é 4 setas Mais 2 caos Tá ligado É uma Se for ver Eu acho que dá Muito mais dano Do que os Os pets Junto Acho que dá Muito mais dano Tô só drenando Aqui porque a vida Deles é muito Baixa Então é mais fácil Boa Eu preciso De um algo E agora Vai vir o peixe O peixe Monstro Solta tudo Nossa senhora Já toma aí um Knockback Pra ficar ligeiro Vou gerar os baglete aqui de novo Vou tentar puxar com 5 Pra ver se Se vem mais Mas eu acredito que não Mais Vamos lá Com todos Não Ele gasta 3 E deixa 2 sobrando E aí os 2 Eu uso pra poder puxar os dog É Ele graça 2 fragmentos Tá certo Interessante Mano Interessante Eu tô batendo no bagulho Que tá morto Dar um drenho Porque já era Acabou Que era doce E GG Mano GG Well played Desperto Enfim Então Vou Vou Aqui ó Aqui acabou A gente já fez as paradas Tudo Eu acredito que a gente vai Entregar mais uma quest Pra ele E já era Beleza Eu vou botar na tela grande Aqui pra gente Fazer as considerações finais Basicamente Manos Deixa eu ver se o cara Tá falando Tá falando alguma coisa Aí meu jovem Não Ele tá só finalizando A DG Basicamente Manos Deu pra perceber Que o Destruction Bate mais Consequentemente A gente vai poder limpar Os bichos mais rápido E tal Mas É você E um pet Só Em compensação O demo Você vai ter vários pets Batendo simultaneamente É um pouco mais divertido De jogar Porque as magias São mais bonitas Você joga Tipo Acumula um tantão De bicho ao seu redor É bacana pra caramba Isso Só que Em comparação Com o dano Eu acho que vale mais a pena A diversão Do que o dano Então provavelmente Eu vou ficar com o demo Aí a gente vai fazendo Os outros vídeos Se eu ver que vale a pena Mudar pra destra A gente muda A primeira lá O Affliction Eu não consigo gostar Não gosto de ficar jogando Dot Não gosto de depender Disso pra poder bater Então Vai ficar meio que assim Beleza? Manos Muito obrigado Todo mundo que assistiu Mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo da série Se vocês gostarem Deixa o like por favor É isso que vai fortalecendo A gente fazer mais e mais vídeos Dessa série aqui Por eu estar jogando na aliança A gente vai conseguir terminar A gente vai chegar no level 100 Vai pegar aquele transmog bonito Que os Void Elf tem E vamos que vamos Porque esse aqui vai ser Mais um char muito louco Que a gente vai ter no Battle for Azeroth Beleza? Manos É isso aí Rulinhas vazando Aquele abraço Tamo junto Valeu Tchau